Eu acabei de nascer nessa vila E é uma vila muito diferente Porque eu já nasci com itens super raros Olha isso daqui Eu sei que dá pra criar uma espada E também Olha o tanto de diamante que tem aqui Sem contar essas ferramentas de ferro que eu recebi Muito bom É... Olá Golem Tem um golem de crafting table Tem outro golem Do que? Parece que eu vi algum golem aqui Ali, eu vi alguma coisa caindo Que medo, saia daqui Tem um golem de cogumelo Essa vila realmente é diferente Olha esse golem Um golem de madeira Olá Ela é forte Ai, minha vida Corre Acho que aqui eu tô seguro Eita, o que é isso? Tem uma alavanca Eu ganhei, Mothers Star Star Uau Parece que é infinito Essa vila realmente é muito diferente Já que eu ganhei esse monte de itens Eu vou derrotar esse golem Ele acha que vai fugir de mim Mas não vai Vai Não tá nem vendo de onde veio o ataque, né golem? Uhul Já caiu Já foi derrotado Tchim Já deixa o seu like Senão o golem de cogumelo vai se inscrever O seu desafio é deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Antes que o golem de cogumelo Uhul De ataque Vamos lá, pessoal Eu estava com algumas ideias muito doidas Aqui hoje Tem algo muito legal Esses itens que eu acabei ganhando Eu estava pesquisando E dá pra criar uma super espada de dano infinito A espada do Avaritia Só que eu não consigo Olha, eu não consigo criar a espada aqui Tá vendo? Não dá pra criar A espada realmente não se cria nessa mesa de trabalho Mas, eu não sei se vocês sabem Tem como criar a super, super mesa de trabalho É Golem de madeira Machado Ha! Ah! Ele é forte também Uhul Ah! Não! Eu caí Ah, não Ele me derrotou Eu derrotei ele Ele me derrotou É, o que eu estava dizendo pra vocês Era justamente As madeiras Que como a gente conseguir Muita madeira Aqui na vila, certo? Certíssimo, capitão Mas, tem um jeito Muito legal De fazer essa espada Porque ela não se faz Na mesa de trabalho normal Olha que loucura Que eu vou mostrar pra vocês A gente vai craftar O máximo de mesa de trabalho possível Eu vou juntar nove E criar Uma mesa de trabalho Diferente Mas, Lopers Ela é a mesma coisa Sim Ela é a mesma coisa Ha! Por enquanto Ela é a mesma coisa Logo, logo Ela será Outra coisa Hum, tá Eu vou precisar de quantas? De nove dessa daqui E criar mais uma Então, eu tenho três Eu vou precisar de muita madeira Eu vou pegar aqui agora Digamos que cada plantação aqui Deu pra fazer três Então, eu preciso pegar Mais duas Mais duas Será o suficiente Para conseguir A lendária Mesa de trabalho Vamos pegar então Sério Sério Isso vai ser incrível Essa espada Eu estava vendo É a espada da Varitia E tem um jeito de craftar Eu achava que nem dava Claro que você vai ter que pegar Muito item Eu aqui Já comecei com alguns itens E estou com muita sorte Nessa vila Vocês viram ali Tem um gerador De Nether Star Ele não está ali Por acaso É ali que eu vou conseguir As Nether Star Que são as pérolas aqui As estrelas do Nether Para eu conseguir criar A crafting table lendária Então, vamos lá Vou usar mais um pouco Muita mesa de trabalho Olha o tanto Quarenta e oito Aqui Vamos ver quantas Vai dar para criar Seis Agora eu junto Essas aqui E consigo A lendária Crafting table Uh Isso daqui é muito legal Muito boa mesmo Mas ainda não acabou Não mesmo Tem algo muito mais incrível Para ser feito aqui Eu vou ter que pegar agora Muito diamante Mas Nether Star Não é nada barato Para criar a espada mais forte Da existência do Minecraft Vocês não estão entendendo É uma espada Que dá Infinito de dano Então ela não dá cem Ela não dá mil Ela não dá um milhão Ela dá infinito Então se tiver um monstro Ou algum Algum boss Algum dragão De um trilhão de ataque Ela dá infinito Infinito é infinito É mais que um trilhão Então Ela ainda assim Consegue Uhul Olha Quantos diamantes Estou rico Música de extensão O tanto de diamante Que eu tenho Eu estou muito rico É Temos muitos diamantes Agora eu acho que já é o suficiente Para criar A mentira A picareta Vamos lá Vou criar aqui agora Esse negócio Olha que legal A gente usa cinco diamantes Para criar esse item Eu vou precisar de vários Por que? Dois desse daqui Mais duas Nether Star É muito caro A gente cria O lendário Cristal De Matrix E eu vou precisar De oito desse Ou seja Eu vou Eu vou precisar de muito Aqui Já tenho Quatro Tenho quatro Mais um pouquinho E temos Dezessete Dezoito Acho que é o suficiente Agora eu vou ter que pegar Muito Mas muita Nether Star Quantos que eu já tenho? Quatorze Talvez Quatorze D E voltaremos Para os crafting Quantos que eu tenho? Oito Certinho E agora sim Vamos criar A super Mesa de trabalho Lembra? Essa super mesa Que a gente criou Eu vou rodear Com esse Minério Super raro Usando muito diamante E muita estrela Do Nether Extreme Matrix Crafting Table Uau Parecem iguais Não parece? Claro que não Elas não são nada iguais Uma é incrível E a outra É Muito ruim E essa Super Crafting Table E agora Chegou o grande Momento Você não deixou O like Deixa o like Agora Porque eu posso Craftar Será que eu consigo Criar um Um joinha De like Vamos ver Se eu consigo Eita Eu não sei Criar um botão De like É isso aqui Não está nada Aparecendo com Joinha Lopers Não está nada Aparecendo com Joinha Parece que eu fiz Assim Parece que eu fiz Parece que eu fiz O dedo Assim Mostrando os dedinhos Não Como que deixa o joinha O joinha é assim Como que faz o joinha Lopers Vai Você tem que fazer Aqui Opa Está virando um joinha É Isso aqui não tem nada a ver Nossa Lopers Muito feio Mais ou menos Parece um joinha Ainda assim Muito ruim Vamos lá Para fazer essa super mesa De trabalho Eu não me lembro ao certo Mas eu acho que Coloca esse bloco aqui Aí coloca dois desse E agora Começa Ah eu não lembro Como que faz ela Eu tenho que descobrir Hum Eu vou precisar de mais Daquele minério Tá Vamos pegar aqui então Mais Nether Star Vou precisar de mais duas E agora Eu vou criar O lendário O item Vamos pegar só um pouco mais de diamante Para criar aquele minério raro Que eu usei para fazer A mesa de trabalho Extreme Vai Vou pegar aqui então Ih Mais um pouco mais um pouco Cinquenta e poucos Tá quase 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 Falta muito Muito pouco Eu preciso pessoal De exatos quatro Daquele minério Daquele item raro né Que usa diamante E mais um pouquinho de coisa Aí O bom é que essa picareta Quebra rápido Dupleca os minérios Pronto Talvez esse aqui Seja o suficiente Vamos vir aqui Na nossa mesa de trabalho normal Será que dá para usar essa? Ah Não dá Essa daqui é só para Crafts gigantes Eu tenho que usar essa Dezesseis Não sei se dezesseis é o suficiente É sim Já funcionou Temos minérios Agora eu vou colocar esse daqui Que é o cabo da espada Ah na verdade Esse aqui é o junto com o cabo da espada Essa daqui é a pontinha Agora eu vou fazer aquela parte Do meio da espada E a lâmina E Claro que não funcionou Uma espada De muito dano Não vai ser tão fininha assim Temos que colocar ela Deixar ela mais grossa E três Dois Criamos a super lendária espada Tua varita Infinite dano Ela é lendária Olha essa espada Sim Ela não tem Ela não tem dano Ela é infinita Craftei Dá trabalho Praticamente você vai ter que jogar Um ano para conseguir craftar essa espada Talvez sim Mas Conseguimos criar E agora Vem golem Vem golem Parece que você Não é tão forte Quanto eu Que tenho A espada da galáxia Olha ela fica brilhando Que legal Vem loppers Vamos O que tem ali? Ali é uma casa abandonada de zumbis Do lado da vila Eu não ligo para essa vila Os golems da vila ficaram me atacando E agora Será o fim da vila Porque eu Vou derrotar os zumbis Cuidado Cuidado Uau Em um ataque Olha Em um ataque Eu derroto qualquer mob Uhul Uhul É muito rápido Eu acho que tem uma escada aqui Ai Sai daqui zumbi Sim Derrotamos todos Não tem graça Eu posso Derrotar o dragão Em um ataque Se eu quiser Eu posso derrotar o Wither Posso derrotar a galinha Derrotar um Villager É o dragão Eu posso derrotar o zumbi Um creeper Um enderby Um gole de ferro Qualquer coisa Em um único ataque Vamos lá Lobinho Tchau Lobinho Villager Tchau Villager Todo mundo Zumbi Olá Como ousa me atacar Uhul Foi derrotado também Eu vou colocar aqui um Wither E já vou atacar ele super rápido Vou colocar ele por comandos Então aqui ó Vamos colocar um Wither E Uou Em um espadado Ele saiu bem rápido Vocês viram E eu já derrotei ele em um ataque Não Ai Eu não consegui agora Não Eu não tenho proteção Vem aqui Wither Se eu te acertar Você já era E Uou Derrotamos o Wither Ei zumbi Sai daqui Como ousa Atacar o Loppers Da espada lentária É E é assim que consegue essa estrela Derrotando o Wither Olha aqui o Wither de novo Uhul Uhul Derrotamos E você pode atacar rápido Pode atacar lento E simplesmente você derrota tudo e todos Ai Eu só tenho que conseguir chegar Tem muitos Minha vida Eu preciso agora é usar a mesa de trabalho gigante E criar a super armadura Quebra Quebra Não Mas isso vai ficar Para o próximo episódio Porque a nossa incrível espada Derrota a todos É um único ataque Uhul Quebra 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 Legenda Adriana Zanotto